Ainda é preciso um pouco mais de treino para se adaptar a nova bicicleta. Afinal, para a maioria deles, tudo é um recomeço. E as handbikes, estas duas bicicletas adaptadas, são os novos xodós desta turma da Associação Santa Cruzense de Pessoas Portadoras de Deficiência Física, a ASPED. As bikes têm muitas semelhanças com as tradicionais. As diferenças são bem pontuais, como a estrutura e a posição dos pedais. Mas para eles, o equipamento proporciona uma sensação diferente. É como se estivesse livre, né? É uma sensação de estar livre, de poder, digamos assim, entre aspas, correr. Porque é uma sensação muito gostosa, assim, quando está pedalando, sentindo o vento na cara. É muito bom. Para treinar sem os perigos das ruas, eles utilizam o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. E aqui, tanto adultos quanto crianças podem praticar o novo esporte. Tem me ajudado a ter novos amigos, conhecer novos lugares, assim, novos lugares, meu desenvolvimento. O recurso de aproximadamente 16 mil reais para conseguir as bikes veio do Projeto Destinar. O Projeto Destinar surgiu em 2017, numa parceria entre a Receita Federal aqui de Santa Cruz e o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. No sentido de declarar que deseja que 3% do seu imposto, que já é pago, fique aqui na cidade de Santa Cruz para ajudar as entidades a desenvolver o seu trabalho. No primeiro momento, as handbikes foram adquiridas para servir de reforço muscular para o time de basquete e cadeira de rodas. Mas a adesão foi tão grande e intensa que, em apenas um mês de uso, eles já criaram uma equipe para participar de competições de bike adaptada. E a primeira competição deles será o Campeonato Gaúcho de Ciclismo. A prova única está marcada para o primeiro fim de semana de setembro em Santa Cruz do Sul. E a ideia é transformar o município em referência também no paraciclismo. A cidade já faz 15 anos que faz essa prova, é para ser uma prova de nível muito grande, vai vir ciclistas uruguaios, ciclistas de todo o Brasil, ela é válida pelo ranking brasileiro. E a gente quer fazer também o paraciclismo, que é uma categoria muito bacana. E eu acho que esses atletas nossos vão ter todo o sucesso pela frente, é só treinar bastante e nós vamos ter todo o nosso apoio. Para o presidente da ASPED, que também vai competir de handbike, só o esporte é capaz de promover oportunidade e inclusão. São pessoas que começam com a gente, tem uma evolução muito grande para o esporte, para a pessoa com deficiência, vamos dizer assim, é essencial, sabe? Só quem tem a deficiência e pratica o esporte tem a ideia de como faz bem para nós.